Peguei aqui um exemplo, por exemplo, da Tegma, que é uma outra empresa que tem capital aberto na Bolsa de Valores. A Tegma, se a gente for ver, qual é a diferença de preço entre quem quer comprar e quem quer vender? R$0,04. Quem quer comprar, está querendo comprar R$0,04 mais barato daquela pessoa que quer vender mais pelo menor preço. E aí, quanto mais para cá, maior o preço de venda que esses camaradas aqui querem vender as suas ações, e quanto mais para cá, menor o preço de compra que as pessoas estão querendo comprar ações. Aí, quando eu vou acessar, aqui, a gente viu, R$0,04 de diferença. Quando eu vou acessar o mercado fracionário da Tegma, olha aqui como aumenta essa diferença. Então, quem quer comprar, aquela pessoa que quer comprar e que está pagando atualmente, oferecendo o maior preço pelas ações da Tegma, quer comprar R$30,82. E quem quer vender, olha toda essa diferença, quer vender a pelo menos R$31,09. Então, a gente vê que tem aqui R$0,18 mais R$0,09, R$0,27 de diferença. Enquanto no mercado integral, a Tegma tem só R$0,04 de diferença. E é justamente esse o perigo que a gente tem que estar atento quando for investir em ações no mercado fracionário. Qual a diferença de preço? Porque, se não, aqui, a ação está custando R$30,93, e tem gente nessa negociação aqui entre R$30,92 e R$30,95. E aqui eu compraria, conseguiria comprar só por R$31,09. É um preço muito superior ao que está aqui. E aí eu já poderia sair perdendo quase 1% nessa negociação, nessa empresa que tem uma liquidez baixa. E aí Obrigado.